E o campeão animal de número 19, formoso do Espírito Santo, filho de Irã, R.A.I.C. Indiana, varão vermelho, criação e expulsão de bom, augure do nascimento, aras Espírito Santo, Guarapari. E o campeão animal de número 19, formoso do Espírito Santo, Guarapari. E o campeão animal de número 19, formoso do Espírito Santo, filho de Irã, R.A.I.C., reação e expulsão de bom, augure do nascimento, aras Espírito Santo, Guarapari. E o campeão animal de número 19, formoso do Espírito Santo, Guarapari.